Oi, oi, Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Quem quiser tô te esperando aqui de peito a perto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perna, deixa ela molhar Tá louca, ela vai sentar Na perna dos cria da boca, quem vive a vida louca Ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, não passa se focar em Só falta lembrar de mim, não passa se focar em Só falta lembrar de mim, não passa se focar em Só falta lembrar de mim, não passa se focar em Eu vou machucar só um pouquinho, não passa se focar em Só falta lembrar de mim, não passa se focar em Eu vou machucar só um pouquinho, não passa se focar em Só falta lembrar de mim, não passa se focar em Eu vou machucar só um pouquinho, não passa se focar em Eu vou machucar só um pouquinho, não passa se focar em Só falta lembrar de mim, não passa se focar em Só joga que nó vai passar sarrando Vem, bu, ser, pano, só vai jogando Joga a chota no DG Que o DG vai te sarrando Vem, bu, ser, pano, só vai jogando Joga a chota no Stanley Que o Stanley vai sarrando Vem, bu, ser, pano, só vai jogando Joga a chota no DJ o Eric Que o Eric vai sarrando Eu vou dar uma dica Na família Ela vai sentando Ela vai catando Ela vai trocando Ela vai trocando Ela vai Господ Pica de pica de pica de pica de pica de pica de pato Pica de 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 p Tu tá louca, vai entrar na rola Tu tá louca, vai entrar na rola Tu vai mamar o DJ Werig, sarra no menor da boca Vai mamar o DJ, estou dançando no menor da boca Tu tá louca, vai entrar na rola Tu vai mamar o DJ Werig, sarra no menor da boca Vai mamar o DJ, estou dançando no menor da boca Ui mamar olhando pro pai 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 É devagar que tua boconha Porque se machucar meu pau Eu vou xingar tudo de branha Vai virar o DJ Ui sacanagem fila velha Vai estão limando pra eles Tchau, tchau